Está na linha da frente, nos aspectos ambientais, mas esta opção está a custar muito dinheiro nos próximos anos. Aumenta a dívida. Pode melhorar ou pode resolver o problema se o preço do petróleo subir muito nos próximos anos, pode vir a recuperar isso. Mas não é certo. Portanto, para si não era o momento. Ou seja, é necessário ter uma estratégia clara de desenvolvimento económico, de redução da despesa do Estado e do país também, das famílias. Temos que todos reduzir as nossas despesas para que as agências de rating, as agências internacionais, vejam que nós temos um pro plano. Sabemos que o MFI provavelmente obrigar-nos-ia a isso. E, portanto, esta fuga ou esta, digamos, de diabolização do MFI, no fundo, também é descredibilizante. Porque fica-se com a ideia de que o governo tem medo de que o FMI cá chegue e queira a transparência que nós temos vindo a iludir durante tanto tempo. Aliás, como se tem observado na Grécia, porque todas as mesas as auditorias do FMI vão rolando coisas que os governos andaram a negar durante anos. Mas acha que isso poderá acontecer também em Portugal? Certamente, se vier uma equipa do FMI, uma equipa da auditoria séria, que vai passar a pente firme as contas públicas, garante que vamos encontrar muitas surpresas. Vamos ficar muito surpreendidos. Ou, se quiser, vamos ficar muito desiludidos. Mas há um aspecto interessante, e que também não é sublinhado no discurso político, quer do governo, quer da oposição. É que há duas semanas a Circunspecta Economist, que é uma revista credível, tinha três artigos sobre o futuro da euro-área, da zona euro. Três artigos. Um líder e dois artigos. E, quando se lê os ditos artigos, repara-se que há três países que estão na linha da frente para ter de sair, entre aspas, da zona euro. E, obviamente, sempre Portugal, a Grécia e a Irlanda. Porquê? Porque o facto de estarmos inseridos na zona euro, isso causa constrangimentos do ponto de vista financeiro. Aos restantes países. Aos restantes países, e, sobretudo, aos restantes países, porque têm ali um problema numa zona frágil da zona euro, mas para os países que estão inseridos, porque estão amarrados, porque não podem mexer na taxa de juros, não podem mexer na taxa de câmbio. Mas, curiosamente, ainda há países a querer entrar para a zona euro. Claro, e vai entrar agora a Estónia, com certeza. Portanto, ainda estará de alguma forma atrativa à zona euro. Com certeza, claro que sim, continua a ser. Agora, o problema é que nós tivemos dez anos na zona euro, e o que nós fizemos foi aproveitar a proteção da zona euro, não para nos desenvolvermos, mas para fazermos exatamente o oposto. Ou seja, porque, como tínhamos a credibilidade de estar numa zona euro, tivemos acesso a dinheiro que, normalmente, não teríamos. Pois, e esse é um outro aspecto. Quando falei de credibilidade há um bocado, podia pensar-se que eu estava a falar da credibilidade apenas para os credores internacionais. Mas, agora, nós, o governo, durante alguns anos, este governo, durante alguns anos, achou que podia iludir os problemas, que bastava que um primeiro-ministro fosse à televisão, dava um discurso, e os portugueses ficavam convencidos. E ficaram. Só que, uma coisa é falar para os portugueses, uma parte muito importante, não tem a compreensão total dos nossos problemas. Outra coisa é falar para a Europa, para os primeiros-ministros e chefes do governo europeu. Mas, não, mas o que é certo é que Portugal tem andado muito... E é evidente que eles não se convencem com estas laraxas feitas na televisão. Mas, não sendo que Portugal tem feito, de alguma forma, as, entre aspas, vontades de Bruxelas. Primeiro disse que não mexia no mercado de trabalho, agora acabou por descer. Não, mas, repare, a credibilidade, e não sabendo exatamente qual é a situação, vai pedindo e vai forçando medidas sobre medidas. E essas, não sei, algumas de que o país necessita. Bom, muitas delas o país necessita. É evidente que quando Bruxelas pede medidas, de acordo com aquilo que eles conhecem da realidade portuguesa, são aquelas que eles consideram acertadas. Por exemplo, as que estão a ser propostas para o mercado laboral, agilizar um teto às indenizações... Repare, uma das questões que os empresários portugueses e as associações empresariais, que estão representadas nas associações europeias e nas associações internacionais, têm reivindicado, são maior flexibilidade das leis laborais. E, naturalmente, a Europa reflete isso, não é? E pede maior flexibilidade dessas leis laborais. O problema é que, mais uma vez, não havendo um projeto global que seja credível, corremos o risco de a Europa se focalizar apenas nos problemas financeiros, deixando de lado os problemas da economia. Se nós tivéssemos um plano global, como foi dito, para 5 ou 10 anos, em que a economia fosse, digamos, o primeiro objetivo, como crescer, pedindo ajuda até, se fosse caso disso, a empresas internacionais, empresas europeias, fazendo programas com os grandes exportadores portugueses, sei lá, a Alta Europa está a incorporar muito pouco produtos e componentes nacionais. Era essencial para a exportação portuguesa, que a Alta Europa não importa quase tudo aquilo que depois vai exportar. Portanto, o Governo devia debruçar-se, nesse caso, como em muitos outros, dentro de um plano global, para que não apenas nós exportássemos mais, mas para que a incorporação nacional nessas exportações também aumentasse. Ou seja, um programa e um plano que quer os portugueses, principalmente económico, com proporções naturalmente financeiras, principalmente os portugueses, mas também as agências internacionais e os governos europeus pudessem verificar que Portugal tinha uma ideia clara do que devia fazer para desenvolver a economia e que isso se faz também com o apoio dos países europeus e que necessitamos desse apoio, nomeadamente na compra dos produtos portugueses. Não é vergonha dizer isso. Será que os portugueses têm consciência, de facto, da dimensão desta crise? Provavelmente não têm. E repare, eu queria só dizer uma coisa sobre o que referiu de Portugal estar a fazer a vontade a Bruxelas. Essa frase é terrível. O que significa que o governo português não tem vontade própria. E, sobretudo, não sabe o que está a fazer. Porque, repare, em vésperas de ir a Bruxelas, o governo português diz exatamente o contrário do que depois, quando regressa, vai fazer. Ou seja, isto é um sinal de fraqueza, de profunda fraqueza e de debilidade política. Ou seja, o que em Bruxelas se pensa é que este governo é um governo que a única coisa que faz é um governo estagnado, sem iniciativa e sem visão política e que, se não fosse a pressão sistemática de Bruxelas, cada vez que o ministro vai ao ECOFIN, obviamente deve ouvir coisas bastante interessantes, ou com o que passa internacionais é que Portugal não sabe o que está a fazer ou não sabe o que tem de fazer para sair desta situação. Há pouco mencionou a necessidade de aumentar a poupança, mas com o aumento do IVA, aumento das deduções, ou seja, de alguma forma, aumento também do IRS, cortes salariais, inflação, como é que os portugueses vão conseguir poupar? Pois, ok, eu respondo-lhe de uma outra forma. Porque é que os portugueses, nos últimos 10 anos, gastaram a mais. Ou seja, o comportamento não se muda num momento para o outro. E que setores da sociedade gastaram a mais? Porque é muito enganador, eu não gosto nada de ouvir dizer, Portugal gasta acima das suas possibilidades. E Portugal somos todos nós. Mas há uns que gastam. Alguém que tem o salário mínimo, muito dificilmente vai gastar acima das suas possibilidades. Salário mínimo que também não deverá aumentar muito mais. Com 500 euros de rendimento, uma família ou uma pessoa não vai gastar acima dos 500 euros, muito mais, porque não tem crédito para isso. Mas quem gastou mais foi o Estado. O Estado gastou mais. E também concordemos, basta olhar para o que se passa agora, nesta época natalícia, há setores da sociedade que gastam, e gastam muito, e gastam sem conta, nem peso, nem medida. E de acordo com o INE, o fosso entre ricos e pobres é cada vez maior, seis vezes. Havíamos que nos perguntar porquê. Mas isso é típico das sociedades subdesenvolvidas, e não europeias. Mas estaremos a ser cada vez mais uma sociedade subdesenvolvida? É. Se calhar estamos a caminhar para aí. Ou seja, se calhar o projeto de convergência com a Europa, nestes últimos 10 anos, tornou-se um projeto de divergência com a Europa, como nós estamos a ver. Não, não. Temos hábitos de país subdesenvolvido, basta olhar, sei lá, para o imobiliário. Nós, em vez de recuperarmos, fazemos a manutenção das casas, dos prédios, dos equipamentos, nós compramos novo. E isso é a característica do subdesenvolvimento mais gritante. Ou do novo riquismo. Que é o novo riquismo. Mas eu dizia, havia também que, digamos, avaliar verdadeiramente porquê é que classes sociais gastam tanto dinheiro em Portugal se isso não tem que ver, por um lado, com a corrupção, por outro lado, com a economia paralela. E por outro lado também, por não dizer-lhe, com o setor das grandes empresas do Estado, o setor de bens não transacionáveis, que tem vivido à rica. Mas a banca também terá facilitado. A banca facilitou um pouco este processo. Claro que sim. Mas a banca vive para isso, para dar crédito. E se não o der a quem o puder pagar, fica penalizada por isso. Portanto, a banca... Mas terá dados também a quem não o pode pagar. A banca, sendo privada, e estou a falar da banca privada, o dinheiro é dos investidores, dessa banca, e se eles não emprestarem bem o dinheiro e tiverem penalizações, o problema é desses investidores. E aí nós não temos que pagar isso. Quando é o Estado a fazer isso, é que somos nós todos a pagar. E isso é que é perigoso. E como tem sido o Estado o centro principal dos governos, é evidente que somos nós, portugueses, que vamos pagar esses governos. Mas o problema é que o Estado também somos todos nós. Aliás, o que o Estado tem feito nos últimos 10 anos e que continua a fazer, porque se recusa a encarar a verdade, é não dar um sinal político às pessoas da verdadeira situação. Essa é a culpa principal dos Estados. E falta um exemplo que venha de cima. Falta dizer a verdade às pessoas. Para as pessoas sentirem que... Numa estatística muito recente, que de memória agora não sei onde li, mas sei que li muito recentemente, a venda de automóveis no norte da Europa, inclusive na Alemanha, baixou 9%. Onde ela cresceu mais, a venda de automóveis na Europa, foi na Grécia, onde cresceu 53% e a seguir em Portugal 35%. Há qualquer coisa que não está certo. E foi motivado pelo governo através do aumento de impostos. Portanto, a gente está a comprar carro agora. Estas medidas não são avaliadas na sua resultante. Portanto, repare, o que falta aqui de facto é uma visão política e uma indicação política e dizer a verdade às pessoas. Os portugueses têm de saber a verdade. Porque depois, quando forem confrontados, terão certamente um choque. Aliás, basta vermos a forma como estão a decorrer os atuais debates para as presidenciais que acontecem num sítio que certamente não é o Portugal que nós estamos a falar agora aqui. É outra coisa. Tudo aquilo que são os verdadeiros problemas políticos, económicos e financeiros do país não estão ali. Portanto, eu não sei, sinceramente, para que é que servem os debates e as eleições presidenciais e a figura do Presidente da República vai ser decisiva para o ano e nós estamos a observar um espetáculo político que em muitos momentos... Degradante. Degradante. Exatamente. É degradante. E provavelmente poderá refletir-se também nas eleições a janeiro. Bom, não sei. Em que ponto é refletir-se o desinteresse ou afastamento dos portugueses da abstenção? Reagimos de maneira estranha, não é? Reagimos e quando se trata da presidência da República somos transigentes, não é? Mas uma das coisas que me custa... Mas sendo que Portugal é um país de brancos costumes? É, em muitos aspectos. Repare, este debate presidencial só acontece porque nós somos mesmo de brancos costumes aceitamos tudo que nos metem para a cabeça abaixo. Repare, como foi dito, nenhum dos problemas reais do país é construtivamente discutido. Nem enunciado. Nem enunciado sequer. Nem enunciado sequer. E a preocupação é a credibilização própria, demonstração de uma competência que muitas vezes ninguém viu, que a existir, a existir essa competência, então deveria ter sido utilizada em todos estes anos da governação. Ou seja, os debates não têm política, os debates são a negação da política, são o grau zero da política. E o que nós observamos é que os debates estão-se a transformar numa espécie de história de vida em que cada candidato vai lá a dizer eu estive em Beiruta em 1982 ou eu sou um cidadão. Ou eu sou sério. Ou eu sou sério. Está a perceber? Portanto, aquilo é uma caricatura. Ou tinham que nascer duas vezes quando disse que estava a dizer lá hoje. Aquilo é a negação da política, aquilo não é sério. E qualquer país do terceiro mundo ficaria certamente muito honrado de ter um debate político para a eleição do mais alto magistrado da nação com aquele nível. É confrangedor. Mas aí, repare, é o mesmo problema da credibilidade. O problema do déficit e o problema da dificuldade do governo em convencer os credos internacionais de que nós podemos pagar é o mesmo fator que faz com que as pessoas não percebam que uma pessoa não é séria é por o dizer. É séria por ser e por parecer. Ou seja, quem diz nós somos sérios são os outros. Através dos nossos atos ao longo da nossa vida. Muito obrigada aos dois pela vossa participação. O caráter não se enuncia. Não é? Pratica-se. E é isso que o governo tem que fazer. se não descredibiliza-se. Ficamos então com esta frase. Fecho muito obrigada. Carlos Marcos de Almeida, Henrique Neto, muito obrigada por levar-se a presença e aos dois também um Feliz Natal. Obrigadíssimo. Igualmente para si. Muito obrigada. A altura então para um curto intervalo nesta edição do Meio Dia. Voltamos já a seguir. Volte connosco também. Até já. Tchau. Tchau.